Então hoje estivemos aqui no coletivo infantil a fazer um novo trabalho. Aqui o nosso amiguinho vai apresentar o que é que é que está aqui representado. Aqui é onde se pendura os casacos e aqui há os cabides. E aqui é para guardar umas coisas e do outro lado também é para guardar aqui uns leites. E esta parte são, este é o baterista, este é o baixista e este é o guitarrista. Aqui nesta parte é se eles querem ser um telefone em casa ou em algum sítio, ligam aqui, fazem o número, só que é grátis. Aqui este sítio é uma pista de dança e é muito engraçado. E aqui neste sítio é uma piscina. Aqui são as colunas de som. E aqui é um carro, assim, feito por baixo, assim, assim. Ora bem, nós já acabamos tudo, agora vamos-vos mostrar tudo como é que é. Assim, vamos mostrar-nos uma coisa que nós temos que é muito mini. Sim, é um telefonezinho, que é assim, muito pequenininho. Bom, se gostaram, ponham um prologar para cima ou se tiverem perguntas, escrevam nos comentários. Tchau! Tchau! Tchau!